O estudo de caso é uma metodologia em que os estudantes são apresentados a alguns casos reais e eles precisam propor a melhor solução. Eu já vi utilizar muito em instituições de nível superior, onde de fato aquele grupo de estudantes é apresentado a uma situação real que acontece geralmente naquela categoria de formação profissional e aí já vai treinando a cognição, treinando o pensamento dedutivo para se chegar a uma solução. Eu já utilizei e utilizava na época que eu era preceptora e aí eu recebia alguns residentes, então eu utilizava da seguinte maneira, eu apresentava para o grupo de residentes, para o grupo de adultos que estavam se formando, se especializando, dois tipos de texto. Um texto mais teórico, conceitual e um caso clínico que se relacionava, lógico, àquele texto. E aí desafiava aquele grupo, na época que eu fiz eu dividia eles em duplos, desafiava aquele grupo então a fazer a leitura, o estudo teórico, conceitual e relacionar com o caso e propor então a melhor abordagem para aquele caso clínico que eles estavam recebendo. E aí eu dava um tempo para a gente poder estudar e na época eles utilizavam aquele cartaz, cartaz mesmo branco e eles apresentavam um para os outros e o legal é que um grupo, uma das duplas elas poderiam também dar pequenos pitacos ali no que aquela outra dupla estava apresentando. E aí dessa forma, além de ter também uma autonomia para fazer o estudo teórico, conceitual e conseguir trazer essa relação para um caso da vida real, eles aprendiam um com os outros. Porque eu já fiz algumas vezes com o mesmo caso, mas também já fiz com casos diferentes. Então a partir de uma apresentação, um ia aprendendo sobre situações e outras comorbidades. Para o planejamento da utilização do estudo de caso, nesse exemplo que eu dei, foi importante então utilizar o caso real, que fizesse sentido para aquele grupo lá de residentes e separar com cuidado o texto teórico, conceitual, para que não seja um texto muito grande. Às vezes, no final daquele momento de estudo de caso, é importante fazer o momento final então de teórico conceitual e aí você pode utilizar até uma outra técnica, por exemplo, uma exposição dialogada onde os alunos já se aproximaram do teórico conceitual, já até aplicaram no caso real e agora ao final ali, para não te ficar dúvidas, a gente faz uma pequena apresentação de explanação dialogada. Então é também uma técnica que é possível misturar, mixar, customizar com outras técnicas.